Daí galerinha, como é que eu vou baixar os drives aqui da AMD? Então vamos lá, primeiramente, vou colocar aqui ó Baixar Drives RX 6900 Que é a plaquinha que tá dentro do meu PC, então vamos lá galerinha Aí já tá aqui ó, eu tô vendo que é o site original deles Então beleza, vou colocar O que que acontece? Tá aqui ó Windows 11 ou Windows 10? Gente, eu utilizo o Windows 11 Então, vou vir aqui Você está vendo aqui a palavrinha opcional? Suma disso aqui galera, não baixe isso, tá bom? O que que você vai vir fazer ó Você vai vir aqui, vai rolando, né, pra baixo E tá aqui ó, tudo opcional Então você não vai baixar, tá aqui ó, AMD Soft Adrenalina Edition Então você vai baixar isso aqui ó, recomendado, tá vendo? Você pega, faz o download Vê onde caiu no diretório onde ele tá Leva aí, faz a instalação dele E pode entrar, beleza galera? Então aqui é só pra vocês verem Por quê? Se você instalar o drive opcional Vocês podem ter muito bug, tá bom? Então vamos lá, vou ensinar agora vocês como configurar o Como configurar agora o Adrenalina, tá? Então você vai clicar aqui ó, botão esquerdo, direito Tá aí o software E já tá aqui galerinha, né? Então o que que você vai fazer? Geralmente ele vai cair pra você nesse painel aqui Você vem ó, na barrinha aqui de enrolamento De configuração aqui, beleza? Então a primeira coisa que nós temos aqui ó, sistema O que que você vai fazer aqui galerinha? Você vai deixar aqui ó, você não vai colocar aqui ó Recomendado, mas opcional Não, você deixa apenas Recomendado, tá bom? Procurar atualizações, automático galerinha Porque toda vez que tiver uma atualização recomendada Como você não colocou aqui opcional Ela vai te mandar sempre pra você tá atualizando o seu software Com atualização recomendada pela AMD Então é muito difícil você passar por bug, alguma coisa aí, tá bom? Baixar drive Quando disponível Aí eu deixo aqui desativado Você pode tanto deixar automático quanto desativado Eu prefiro é desativado, tá bom galerinha? Configurações instantâneas Isso aqui ó Aqui eu não mexo mais em nada Tá? Aí vamos lá agora Placa gráfica Placa gráfica Tá aqui galerinha ó AMD é o Reden O Super Resolution Eu deixo desativado É o Reden Anti-lag galerinha É pra reduzir os lags Mas aqui comigo eu confesso pra vocês que não deu bom Eu não uso monitor Eu uso uma televisão 65 polegadas 120 heads Né? A taxa dela Então Às vezes pode ser incompatível com a minha TV Eu não sei Aí você pode ativar Se ficar travando Dando bug Você vem aqui e destrava Tá bom? O shield Eu deixo desativado A resolução do booster Eu deixo desativado Aprimoramento galerinha De imagem Aqui que tá aqui ó Aqui que é o segredinho também Pra você ter uma qualidade de imagem top O que você vai fazer ó Aprimoramento de imagem Você vem aqui E ativa A parte de nitidez galerinha Eu topo 100% Beleza? 100% Aí é Reden Esse Reden Vocês estão vendo aí Aí tá aqui galerinha Eu deixo desativado Aguardar atualização Tudo isso aqui eu deixo desativado Avançado também ó Tá ó Antilize Eu deixo tudinho aqui Eu não Não ativo nada Isso aqui tá Eu deixo tudo padrãozinho Tá bom Vamos lá agora pra tela galerinha AMD Frink O AMD O FreeSync galerinha Eu deixo ativado Tá ó Eu gosto de deixar ele ativado Deu bacana aqui A minha televisão é compatível com ela Tá bom Se as vezes você ativou isso aí O FreeSync Ele tá bugando Você vem aqui E tira Tá Vamos lá Super resolução Eu deixo desativado HDMI se você quiser Pode deixar ativado Tá bom Intensidade de cor Eu deixo tudo padrãozinho aqui mesmo Melhoria da cor da tela É outro pontozinho aqui top Você vem E bota jogo vívido Tá Aí outra coisa galerinha Que me dá uma imagem aqui Que a NVIDIA não pega Não adianta O software O painel da NVIDIA É É podre Eu vejo o pessoal reclamando da AMD E o da NVIDIA Nem se compara Tá bom galerinha Então aqui ó Cor personalizada Eu vou ativar Tá aí ó Cor personalizada Isso aqui pra mim galerinha Me dá uma qualidade incrível Aí o que você vai fazer Saturação galerinha Tá vendo que eu só mexo no saturação E eu deixei ele em 110 Pronto Essa aqui é praticamente a A minha A minha configuração Tá galerinha A minha configuração Agora como eu tô mexendo com gravação Eu tô usando agora Tudo software Da AMD Tá aqui ó Áudio Gente Rapaz AMD botou pra lascar aqui ó AMD Nose Super 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 Sition Ó aqui galerinha Show de bola demais Nas qualidades Tá bom Aqui ó Tá doido galerinha Ficou bom demais isso aqui Aí eu venho aqui Áudio Tá Eu deixo aqui ó Vívido Também Galerinha show de bola Tecla rápida Isso aqui é pra você Tá vendo a As teclas né Tá bom Pra você tá fazendo E usar talho tudo Eu não mexo não Conta você não É pra quem quer fazer live Você precisa ativar O Relive Eu não uso E gravação Aí se você quiser Você vai precisar Entrar no YouTube Pra você aprender um pouco Tá bom Então galerinha Essas são as minhas Configurações E vou falar pra vocês Show de bola Show de bola mesmo Ó aqui galerinha O drive que eu tô usando É esse aqui ó Top Tá Pode baixar ele Que ele tá 100% O que que acontece Quando aparecer aqui Pra mim Alguma atualização Que a AMD Estiver disponibilizando Já é uma atualização Recomendada Porque eu tirei a opção De opcional lá Tá Então é isso aí galerinha Se eu puder ajudar Qualquer dúvida Deixa nos comentários aí Tamo junto Tá bom E bora bora